É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Tô chegando com tudo na manhã dessa quinta-feira pra mais um vídeo super especial com muitas informações. Crack da Inter de Milão comemora a vitória do Flamengo. Coediar de volta? Flamengo contrata lateral direito do Santa Cruz. Muitas informações pra você que me acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Sabe a nova liga? Barrados no baile. Três clubes são excluídos da nova liga. Na verdade a palavra certa não é excluídos, a palavra é barrados, porque eles não tinham sido chamados. Então tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora pra vocês. Mas antes eu quero lembrar que hoje é dia de Brasil e Peru, inclusive Brasil com Gabigol e Everton Ribeiro entre os titulares. E você não vai dar mole. Os maiores índices de apostas esportivas estão na 1xbet. E pra esse jogo Brasil e Peru tem promoção especialíssima. Não perde tempo não. O link tá aqui no comentário. Vai lá na 1xbet. Agora se inscreva. E você que vai pela primeira vez tem o código promocional do choque que você ganha dobrado, limitado a 1.200 reais. Botou 600 leva 1.200. Botou 200 leva 400. Botou 100 leva 200. Vai com tudo na 1xbet. Não é só isso não. Tem América Mineira e Cuiabá. Fluminense e Santos, Ceará e Bahia, Atlético e Fortaleza, Londrina e Botafogo, Esporte e Grêmio. Tô até sem ar. De tantos jogos. Fora a Eurocopa. 1xbet. Olha aqui. Nação rubro-negra. Deixa eu trazer pra vocês aqui uma situação importante. Antes eu quero trazer a informação que o Flamengo acertou a contratação do lateral do Santa Cruz Júlio Pedro, 16 anos. Contrato de formação com validade até 2024. Ele vai integrar o sub-16 do Flamengo. Informação que eu trago pra vocês ficarem ligados. E o Davi Luiz, que estava sendo especulado, recebeu uma proposta de 2 milhões de reais por mês pra ficar, permanecer na Europa. Vocês querem saber quais foram os clubes que foram barrados no baile da Nova Liga? Eu digo pra vocês. Vasco, Botafogo e Cruzeiro ficaram na pista. Os cabeças da Nova Liga não querem convidar esses três clubes que ficaram de fora. Flamengo e Fortaleza. Última partida de Gerson com a camisa rubro-negra. Tende a ser realizado em volta redonda. Porque o Flamengo não está querendo arrumar confusão com a Comembol. Que vai precisar do gramado do Maracanã. Então, a gente fica atento aqui. Fica ligado. Eu quero mandar um abraço muito especial pra cada um de vocês que acreditaram e vem acreditando e vão acreditar no projeto Nação BRB Flávio. Chegamos a um milhão de contas ontem e você fez parte desse sucesso. Quero agradecer do presidente Paulo Henrique ao mais humilde funcionário do BRB que me chamou pra essa parada. Eu, meus parceiros do YouTube, Paparazzo, Flazoeiro e Raflamelo, Raíssa. Enfim, nós chegamos. 170 mil contas abertas. 24 de março, em menos de três meses, chegamos ao número de um milhão. Graças a você que está aí, viu, gente? Graças a você que está aí. Agora, vamos pra duas milhões de contas abertas. E fazer dessa parceria a maior do futebol brasileiro da América do Sul e uma das grandes do mundo. Então, vem com tudo e vamos pra dentro porque é sempre importante. Cuejá mandou o recado. Quer voltar, Cuejá? É. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mandou papo reto aqui. O Cuejá, é. Em rede social, mandou papo reto. E não foi só ele, não. Vidal está de olho no Flamengo e não tem jeito. Vidal também fez lá a sua... O seu mandou o seu recado e disse e comemorou bastante a vitória do Flamengo. E essa vitória, com 3x0 no agregado, sabe o que ela significou? Ela segurou mais 2 milhões e 700 mil de premiação. E o Flamengo já conquistou, juntando todas essas competições na temporada, 29 milhões e 900 mil reais. Ou seja, quase 30 milhões. Só da Libertadores foram 20 milhões e meio. Ganhou 5 milhões e 300 mil reais só de se classificar. Então, realmente, são premiações bacanas. 20 milhões e meio da Libertadores, 4 milhões e 400 mil da Copa do Brasil, 5 milhões da Supercopa do Brasil. Olha, realmente, números incríveis, números que chamam a nossa atenção nesse momento. E com relação ao time do Flamengo, ontem acabei não fazendo pós-jogo, porque aonde eu estou, aqui em Caíra, acabou a luz e a internet parou de funcionar. Foi uma confusão danada. Mas o que eu vinha falando para vocês há muito tempo, vem se realizando. Quando muitos de vocês reclamavam, reclamavam do Rogério, eu falava, tem que dar tempo para o cara. Eu não morro de amores para o Rogério, não. Mas, assim, com o passar do tempo, eu aprendi uma coisa. A respeitar o trabalho do cara, que é trabalhador, e aguardar para ver onde ele vai chegar. O Flamengo, aos poucos, vai se alinhando, vai performando bem, 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 bem. Cinco jogos sem levar um gol. Ah, mas o Diego Alves salva. Ué, mas antes o Diego salvava também e a gente tomava pipoco, igual bala perdida em comunidade. E tomava gol. E agora não está tomando. Eu já falei para vocês, depois, o Rogério usou aquela parada dos nove dias como ninguém para trabalhar a equipe. Vocês podem perceber que nós não estamos nem com o time titular, nem com o técnico titular. Ah, choque, mas o Rogério é que está comandando. Eu estou vendo ele no celular. Não, tudo bem. Mas o técnico na beira do campo rende muito mais, é outra coisa. Então, assim, o Rogério está ali fazendo um trabalho que vem subindo de produção sem o time titular, com vários desfalques. É mérito dele. Subida de produção de vários jogadores. O Vitinho vem... Ó, o Vitinho é o Vitinho Foguete na temporada. Porque ele vem subindo, subindo, subindo. Antes foi só no campeonato estadual. Não, não vamos nos empolgar. Peraí. O campeonato estadual é mole. Depois foi o Brasileiro. Depois a Libertadores. Depois a Copa do Brasil. Vitinho vem subindo de produção. Está com confiança o Vitinho, gente. Vitinho está com confiança. Bruno Henrique está conseguindo. Ainda não é. Estava conversando com o meu tio hoje no café. Ele falou, pô, mas o Bruno Henrique não é aquele que não sei o quê. Tudo bem. Não é aquele. Mas vai subindo. Está subindo. Está subindo de produção. Futebol tudo é confiança. Então, ó. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu estou muito motivado. Tudo bem que isso aí não significa muita coisa. Porque eu estou sempre motivado. Em pé. Em pé. Deitado. Caído. Levantado. Então, vamos nessa. Ó, Nação Brunegra. Papo é reto. Vamos com tudo. Valeu mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de todos vocês. E mais tarde eu volto com muito mais informações do Mengão para você. Bom dia do Mengo. Chegou e chegou pesado. Brasileirão agora em cena. Sábado, 9 da noite, Bramantino. Rogério Senne fez o último teste da Covid. Está se recuperando. Chance de 90% dele que está na beira do campo já nesse jogo. Valeu, rapaziada. Estou indo nessa. Um forte abraço. Beleza, beleza.